Ou boa noite, ou bom dia. Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, o cumprimento se adapta. Bom, eu estou aqui para gravar e mostrar para vocês uma série de curta de vídeos, mostrando diversas formas alternativas que nós podemos utilizar para criar livros eletrônicos do tipo EPUB. O EPUB é um formato de livro eletrônico praticamente universal. Os dispositivos que fazem leitura de livros eletrônicos, praticamente todos conseguem ler o formato EPUB. Era para ser um padrão. Infelizmente, algumas empresas que produzem os seus leitores de livros eletrônicos acabam por criar formatos derivados do EPUB. Como, por exemplo, o leitor de livros eletrônicos Kindle da Amazon, que usa o formato AZW. Mas, em geral, os dispositivos móveis conseguem ler o formato EPUB. E como se cria esse formato EPUB? Bom, esse é o primeiro vídeo, então eu vou mostrar uma alternativa utilizando o Google Docs. O Google Docs, que é uma das ferramentas que está inserida dentro do Google Drive, necessita que você tenha uma conta do Gmail para poder utilizar o serviço. Se você tem uma conta do Gmail, ótimo. Se você não tem e quer criar livro eletrônico dessa maneira, crie a sua. Bom, então, eu importei aqui para dentro um conteúdo digital que foi criado por um aluno sob minha orientação, o Benhur, e eu criei uma capa. Eu procurei no Google Imagens uma imagem livre que tivesse a ver com o tema do livro eletrônico, Difusão de Calor, e usando um software de edição de imagens, você pode usar o da sua preferência. Inclusive, existe uma ferramenta básica dentro do próprio Google Docs. Coloquei aqui o título do livro, o nome dos autores e botei o link para o meu blog. Inseri uma quebra de página e copiei e colei o conteúdo criado pelo aluno, no qual nós discutimos maneiras de abordar a difusão de calor usando o simulador NetLogo. Ok, o conteúdo do livro aqui para nós não tem muita diferença, não faz diferença nenhuma. A ideia aqui é apenas ensinar como criar o livro eletrônico utilizando o Google Docs. Então, quando eu estiver satisfeito com o conteúdo do meu livro, estou dando aqui uns últimos ajustes, eu vou exportar esse livro no formato EPUB. Então, eu venho até a opção arquivo, no menu arquivo, fazer download como, e aqui dentre os vários formatos, Docx para abrir no Microsoft Word, ODT para abrir no OpenOffice, formato Rich Text, que é um formato praticamente universal, todos os editores de texto abrem, formato PDF, que é um formato de livro eletrônico também válido, e aqui, formato publicação EPUB. Esse formato também é importante se nós quisermos criar o EPUB em uma ferramenta externa. Eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui ele vai salvar o livro, em uma página, e vocês vejam que já aparece aqui na minha aba, ebook difusão, formato EPUB. Esse ícone aqui é uma outra ferramenta de criação de formatos EPUB. Bom, o que eu posso fazer com esse livro agora, eu posso abrir no meu dispositivo de leitura de livros eletrônicos, mas também há a possibilidade de abrir o livro eletrônico para ler no celular. Então, eu tenho um aplicativo de leitura de livros eletrônicos, chamado SuperReader. Eu coloquei o nome aqui para vocês. Vocês podem procurar isso na Play Store ou na Apple Store, e baixar esse aplicativo, um aplicativo bastante prático, e permite fazer um inventário da sua coleção de livros eletrônicos. Bom, como a intenção era apenas mostrar como criar um livro no formato EPUB, de uma forma bastante simples, esse tutorial cumpre a sua função, e eu encerro aqui. Vou criar outros vídeos, mostrando outras técnicas de criação de livros em formato EPUB. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de visitar o meu blog, Diário de um Químico Digital, no endereço http2.com.br digicam.org Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.